Música Atenção aqui AOSRJ Alba aqui Alba Vamos a batalha Guerriar Vencer Derrotar os UNOS Estamos aqui hoje para falar sobre o Jiu Jitsu na UFRJ Nós somos federados na Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Desportivo Na coordenação de esporte nós somos registrados como equipe que representa a UFRJ A gente tem nos nossos treinos em torno de 30 a 40 alunos de média Então é um público que sempre está variando É um projeto que demanda de muitos anos as pessoas querendo implantar o Jiu Jitsu Levou quase 40 anos para isso acontecer E aí eu como chefe de departamento levei para a reunião do conselho E defendi e foi aprovado por unanimidade E a gente só está vendo bons frutos desse projeto acontecendo aí E eu espero que ele continue da mesma forma Aqui é o ambiente exatamente onde se desenvolvem as habilidades para multiplicar a qualidade desportiva Aqui fomos instrutores, professores, técnicos Até para entender um pouquinho mais profundamente da educação física Tem que tomar muito cuidado onde você vai procurar uma atividade de Jiu Jitsu Para assistir uma aula, conhecer o ambiente Ver se é um ambiente seguro, um ambiente agradável Uma atmosfera que você se sinta à vontade para praticar o esporte Teve um período Jiu Jitsu no Brasil que não foi muito bom Que era um Jiu Jitsu que eles caracterizavam que o Jiu Jitsu era minimal, muito violento E na verdade o Jiu Jitsu não é o esporte violento, é o contrário, é arte suave Jiu Jitsu você usa a força do outro contra ele É o ceder para vencer, esse é o princípio do Jiu Jitsu Defesa pessoal, saber reagir as coisas, eu acho também Assim, um pouco de tudo, né? A gente aprende aqui, defesa pessoal, aprende todas as técnicas Muita alavanca, muito estrangulamento Mas ele é isso, ele te incentiva a evitar ao máximo uma confusão Para quem tiver interesse, o Jiu Jitsu é aberto para toda a comunidade acadêmica do UFRJ E tem treinos de segunda a quinta, de manhã à tarde Para maiores informações, é só acessar o link que a gente disponibiliza Sou Ingris Maris, pelo TJ E agora deixa eu ir lá, que meu parceiro de luta já está me esperando